A Universidade Estadual de Goiás nasceu em 1999, com a missão de impulsionar a formação de cidadãos e profissionais goianos. A união de 15 instituições públicas de ensino superior goianas deu origem à jovem Universidade Estadual de Goiás, que trazia consigo áreas de inovação e avanço e impactaria a educação em todo o Estado e a região Centro-Oeste pelos anos que se seguiram. Dezoito anos depois de sua fundação, a URG se consolida como instituição de excelência. Tem como foco as vocações econômicas de cada região do Estado, a preparação de profissionais qualificados para ingressar no mercado de trabalho e ajudarem a desenvolver suas cidades. A URG vai além de seus próprios muros, se expande para atingir mais que seus estudantes. Ela chega às crianças, adolescentes e idosos por meio da extensão, tendo sempre em mente que a principal vocação de uma universidade é contribuir para a melhoria da sociedade. Formamos professores para ensinar nossas crianças. Criamos e plantamos juntos aos pequenos produtores e à grande indústria água-pecuária, preservando nossa cultura e a celebramos em todo o mundo. Essa é a história da universidade que nasceu para abrigar talentos e cresce junto com sua comunidade em todas as áreas. Universidade Estadual de Goiás. O conhecimento produzido aqui, projeta Goiás para o futuro.